Oi gente, hoje já é ano novo, estamos aqui esperando amigos chegarem para fazer uma festa na virada e esse vídeo é somente para agradecer muito, muito, muito a todos vocês, esse ano foi muito legal aqui no Brasileirices e eu sou muito grata a todos vocês, fiz muitos amigos virtuais, ganhei alunos virtuais também, pessoas muito especiais para mim, pessoas que estiveram ao meu lado inclusive em momentos ruins, inclusive pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que foram muito carinhosos comigo esse ano quando eu precisei de ajuda e passei por momentos um pouquinho chatos na minha vida pessoal, então eu quero agradecer muito, agradecer a cada comentário que vocês fizeram aqui no canal, a cada mensagem que vocês me mandaram e a cada vídeo novo que vocês me deram uma super força para continuar, então muito obrigada, esse ano foi incrível para nós e eu espero que 2018 seja um ano muito bom também, se você está aprendendo português e você quer vir para o Brasil, eu espero que esse sonho se concretize, que vocês consigam vir e se comunicar em português do jeito que querem e que quem sabe a gente possa se conhecer, de verdade, presencialmente, então muito obrigada, que a virada do ano de vocês seja ótima, eu não sei se já é 2018 de onde vocês estão assistindo, e é isso aí, serão 365 dias ótimos, 365 oportunidades incríveis para todos nós, muito obrigada mesmo, um grande beijo, desculpa, e até o ano que vem, tchau!